Fala galerinha, bem-vindos a mais um vídeo, Daniel Rivers falando, a gente vai prosseguir agora, o primeiro vídeo aí já foi quase que uma mini história da animação, vou meio que pincelando para não ficar uma coisa muito chata, falei até de alguns dispositivos que já eram utilizados para contar historinhas em sequência, dei uma pincelada nas leis de Newton, que eu gosto sempre de falar o seguinte, para não empurrar a matéria de animação simplesmente, eu gosto de falar o porquê, porquê que a gente precisa estudar, sempre o porquê que aulas conceituais são chatas, porque a gente não vê como que a gente vai aplicar, quando rola pelo menos um pouquinho, um pouco mais de contexto, quero, acreditaria que fica mais divertido, mais dinâmico. Vamos lá, complicando um pouquinho mais, então a aula passada a gente falou de ponto A, ponto B, coisa bem simples. Aí, lembrando até das leis de Newton, a gente falou sobre aceleração, velocidade, você pode ver que justamente a velocidade que aquela bolinha estava indo de um ponto para o outro era meio que retilínea, ela era o que a gente chama de velocidade constante, tipo, você está lá na marginal, 60 km por hora, 70 que seja, e você tenta ali manter, quando você, de repente, vê um radar e você repara, opa, é 60, o que você faz? Você aperta o freio de leve para reduzir para 60, ou seja, você está desacelerando. O conceito que eu quero apresentar para vocês é aceleração e desaceleração, que justamente é o slow in, slow out. Então, movimentos, eles, vamos dizer assim, quando você só pega alguma coisa e dá um impacto de leve, uma bolinha assim, só empurra ela de leve, ela meio que já sofre o seu impacto, então ela já começa em uma velocidade um pouquinho mais avançada. É diferente quando você, você mesmo, nós temos decisões, a gente meio que dá o nosso próprio impulso, então quando a gente vai levantar da cadeira, a gente não levanta simplesmente e teleporta já para onde a gente quer chegar, a gente tem que fazer um impulso tal, não sei o que, então a gente acelera, se prepara para chegar, para ficar de pé, por exemplo. Então, ou seja, até fazendo um link com a parte do FPS lá, você pode reparar que para você fazer um movimento que ele está ainda pegando embalos, da primeira ali e está começando a acelerar para então lá para frente talvez alcançar a velocidade constante, uns 60 km por hora, você pode ver que você, vamos dizer, ocupa um espaço muito curto para realmente embalar em uma velocidade, que quando você está em uma velocidade um pouco mais alta, qual que é o lance dos quilômetros por hora? O quilômetro, ele é uma parada de espaço, e o tempo seria o por hora, você está correndo, sei lá, 100 km por hora, ou seja, em uma hora você consegue correr 100 km, então, ou seja, você pega um espaço maior, vamos dizer assim, você vai ter um percurso maior, você vai conseguir alcançar para uma trajetória de um espaço maior, beleza, numa velocidade maior também, ou seja, justamente o seu espaço está mais fácil para você, você está muito mais rápido, mas até você chegar lá, o espaço é mais curto, você não vai alcançar 100 km por hora rapidão, então até que é 5, 10, ou seja, 5 km por hora, você tem que estar em uma velocidade muito baixa para simplesmente cumprir meros 5 km, geralmente a gente faz isso a pé, então, ou seja, ele fica, quando a gente vê dessa maneira, ele fica meio que sempre lotado ali de movimentos com uma movimentação muito mínima entre um e outro, né, ó, aquela animação lá de on 2s, on 4s, ó, aqui não rola, porque a aceleração, o movimento, o movimento aqui tá mínimo, né, eu falei para vocês que quando o movimento ele é muito, né, muito empolgante, uma parada muito, muito brusca, né, gente cavalgando, andando e tal, correndo, é, realmente você precisa de mais frames, mas quando o movimento ele é curto, por ele ter uma trajetória mais longa, você também precisa de mais espaçamento aqui entre um frame e outro, né, uma contagem maior, então, até apresentar para vocês a tal da curva, uma maneira da gente visualizar e calcular e entender, animar melhor as nossas, tanto 2D, 3D, né, tem a tal da curva, né, muitos animadores têm trauma da tal da edição da curva, porque basicamente ela é uma representação do tempo e espaço, então, ó, você pode ver de baixo, que tá aqui na horizontal, eixo X, né, ela representa o tempo, quanto tempo você tá levando para percorrer um certo espaço, então o espaço aqui, ó, aqui embaixo ele tá representando esse carinha aqui do lado esquerdo, e ele lá em cima, não quer dizer que ele tá subindo uma ladeira, ele só mudou a posição dele, isso aqui confunde um pouco, né, justamente por causa desse lance de subir e tal, pô, mas o pessoal não tá subindo, mas a representação é diferente, o modo como você vai analisar é completamente diferente, você vai analisar, na verdade, né, olhar para essa, esse outro canto, né, o outro extremo, como uma posição à frente dele, até no mesmo eixo, na mesma direção, então, ou seja, basicamente, o que a gente precisa entender é que a linha tá reta, quando a linha tá reta, quer dizer que não tem alteração de velocidade, ela tá sempre numa velocidade constante, né, tipo, realmente, vamos suportar, sei lá, 20 km por hora, e em nenhum momento ela alterou, você vai ver que o exemplo que ele vai dar aqui, ó, em seguida, ó, aliás, outro modo da gente entender isso aqui, é que em cada frame, né, você pode ver que o espaçamento ele é bem uniforme, ou seja, ele tá numa velocidade constante, tá, vou mostrar depois como é que a gente vai editar essa curva aqui, ó, mas você pode ver que a gente pode alterar a curva, ou seja, eu tô cumprindo a mesma trajetória, ele não pegou o metrô pra mudar, ele vai passar pelo mesmo asfalto, vai sair do mesmo ponto e chegar no mesmo ponto de antes, só que agora, ele vai acelerar e depois desacelerar, ou seja, ó, vamos ver como é que tá essa animação, ó, quando a gente vê essa barriguinha aqui, ó, o que vocês podem tentar desmistificar é o seguinte, ó, compara esse quadradinho e quanto que a nossa linha preta aqui, o quanto que ela ocupou, você pode ver que ela subiu um pouco, daqui pra cá, ó, foi um percurso muito, muito curto, ela correu realmente espaço muito curto, simplesmente nesse quadradinho aqui, por um tempo curto, por um tempo um pouquinho maior, você pode ver que no segundo quadradinho, já foi uma subidinha um pouco mais, né, um pouco mais avançada, e inclusive, ó, o resto, ela já saiu aqui desse quadradinho, tá no outro, ó, aí depois ele faz o contrário, ele faz o, realmente, o espelhado aqui, ele começa a desacelerar, então, vocês podem sempre comparar, meio que o quanto que ele tá ocupando de espaço, perdão, de tempo, em períodos curtos ou longo, né, então se ele sobe pouco, pouco na linha, quer dizer, justamente, que ele tá percorrendo espaço curto, ele tá vindo tudo daqui pra cá, só que se você fala que o tempo tá maior, quer dizer que ele tá demorando muito, ele tá realmente muito lerdo, né, aí, ou seja, isso aqui já, aí, lembrando que, um ponto muito importante, que a gente vai ter um videozinho falando sobre isso aqui, quando a gente tá animando no digital, é, é, justamente, essa animação de um ponto para o outro, ponto A para o B, isso a gente chama de interpolação, né, então tem algo interpolando as posições, beleza, então o que a gente precisa entender é que agora tá rolando uma variação de velocidade, quando ele tá saindo, acelerando, a gente chama esse de slow out, ou aceleração, quando ele chega no local e começa a desacelerar, slow in, beleza, está chegando, tá, quando a gente tem um outro caso aqui, tipo de bolinha, que é o impacto, né, quando você coloca uma, essa massa aqui, essa bolinha, que ela tem uma massa, tipo, vamos dizer assim, ela vai sofrer um atrito um pouco maior justamente por causa da parede, né, o chão, o chão, ele vai oferecer uma resistência muito alta, então, ou seja, ela vai quicar, ela vai bater lá e voltar, a gente vai pegar justamente esse exemplo, né, porque como o chão, ele é uma verdade constante, ele não vai ser alterado, quem vai alterar é a bolinha, então o que acontece, quando você solta a bolinha, a gravidade vai fazer com que ela vá até o chão, tá, e aí ela meio que retorna, dependendo de qual que é a composição da bolinha, se for uma bola de boliche e tal, a altura da quicada, do retorno dela, pode variar, se é uma bola de, aquelas bolinhas que vem de padaria, assim, que você, mano, joga com força, se você só solta, né, sem ficar fritando ela, você pode ver que ela quase que volta na mesma altura da sua mão, né, porque a composição dela permite isso aí, justamente a explicação equifísica da borracha, ela tem uma devolução da energia quase que igual da gravidade, né, então se foi, vamos fazer uma medida aqui, 10 de energia da gravidade, a hora que ela sofre impacto, ela volta com uns 10, ela meio que não perde isso aí, se você vai diminuindo quantidade de borracha e tal, lá de, né, elástico, ela vai quicar menos, então é que tá, é, e tem justamente esse cálculo, vamos supor aqui que ela tá 10 metros, se a gente vai, é, vai pegar uma composição de uma bolinha que ela vai quicar menos, o exercício legal pra gente pegar aqui em seguida, é fazer com que ela quique até a altura 5, números cravados que é pra, né, pra facilitar aí a composição, e aí justamente tem o lance da aceleração e desaceleração, quando você solta, ela vai acelerando, pega uma velocidade linear, só que aumentando a velocidade, que cor, mano, ela, ela meio que para grosseiramente e retorna com tudo, né, então aquele gráfico lá, ele faz tipo um, mano, tipo quase que uma bondinha assim, sabe, é, aí, ou seja, vai ter um momento que ela vai perder esse atrito, né, ela pegou tal não sei o que e foi lá pro alto, né, pro momento número 5 aí que eu falei, e você vai perceber que assim, não tem nada nela que motive, que dê a propulsão pra ela continuar subindo, né, não é um foguete, o foguete ele vai pra cima mesmo, porque, meu, tem uma explosão gigantesca ali pra ele continuar subindo, né, ou seja, tem um planejamento físico aí pra incentivar isso, ou seja, ela perde essa energia, né, e o que acontece tem uma outra energia aqui chamando ela, que é a física, perdão, a gravidade, aí, ou seja, vai ter aquele micro momento que ela vai parar no ar, né, então, se a gente for fazer a curva disso aqui, vai ficar o impacto vindo retão, desacelera e começa a acelerar pra ela voltar pro chão, e esse momento que ela fica entre um e outro, a gente chama de easy-easy, né, vou mostrar pra vocês que, inclusive, um é com Y, outro é com E, né, a gente já chega lá, e o easy-easy é a somatória de duas energias diferentes, acaba um e começa o outro, né, então, o easy-easy, na verdade, ele é a somatória de qualquer curva, o impacto lá também é um easy-easy, porque ele quebrou, ele somou curvas de uma maneira completamente diferente, tá, então, ou seja, até uma parada até prática, ó, vou mostrar pra vocês como é que eu procuro, inclusive, isso aqui no Google, vocês podem pegar, de repente, ó, animation curves, tá, procura no Google aí pra vocês mesmos terem acesso a qualquer momento, qualquer lugar, ó, tem algumas imagens aqui que estão em GIF, né, acho que é essa aqui, tá em GIF, ó, e ela tem justamente os estilos de interpolação de um local para o outro, né, todas em 24 FPS, só que com variações diferentes, ó, primeira, a gente chama de step-ed, que ela simplesmente, ela não tem uma velocidade, ela sai daqui e brota no outro local, de um frame pro outro, o outro é uma velocidade linear, o outro é um todo easy-easy, você pode reparar aqui, daqui para cá, ó, daqui pra cá, se ele tá em loop, né, tem o conceito de loop, quer dizer que quando ele termina a animação, ele repete, ele vem pra cá, ó, então quer dizer que ele tem uma barriguinha aqui e uma barriguinha aqui, então quando ele estiver chegando, ele tá desacelerando, e quando ele volta, começa no zero lá, ele tem a barriguinha de aceleração, né, então, são conceitos diferentes, então, só pra entender a tal da curva aqui, beleza? Beleza? Bora botar em prática. Pessoal, então agora aqui no After, mudei um pouco a posição da câmera pra gente poder utilizar aqui a parte de camadas com mais liberdade, bora lá, a gente vai fazer uma bolinha quicando aqui no chão, beleza? E eu vou até aproveitar pra falar sobre alguns bons costumes aqui no After, e esse conceito aqui de bons costumes do After, dá pra gente estar utilizando em outros universos, em outros programas, outras ferramentas, tá? O chão, por enquanto, ó, ele vai ser realmente só o final do vídeo aqui, só o final da tela, beleza? Então é o seguinte, ó, vou selecionando a minha camada, é... vamos aqui rapidinho na parte de transform, ó, você vai reparar que eu tenho aqui os meus cinco maneiras de alterar, alterar essa bolinha, né, a posição dela, rotacionando, escalonando e tal, e vamos nos atentar com as primeiras letras, né, como que começa cada uma aqui. Basicamente, isso aqui são as teclas de atalho, com exceção do último, então, ó, se eu fecho aqui, aperto A, em core point, T, position, S, scale, o opacity, né, transparência, é T, T de transparency, tá? Então, o que acontece, ó, se eu quero... Mais pra frente eu vou até mostrar pra ver que a gente coloca, tipo, só exatamente o que a gente quer. Então é o seguinte, gente, eu quero animar aqui essa bolinha, tá? Fazer ela caindo. Então, antes de mais nada, eu vou até falar, ok, tipo, vou determinar aqui uns três segundinhos, já logo de cara, é... é... meio que filtra, se quiser, ou filtra aqui, o quanto que você vai animar, ou reduz realmente o tempo da composição toda, né? Pega aqui, não tem um minuto, ele vai ter, sei lá, dez segundos só de duração, se precisar, eu aumento. Tá? Então agora, realmente, fica até mais fácil de manipular, pra poder visualizar aqui. Então é o seguinte, ó, antes de eu pensar quanto tempo, qual o segundo, qual o frame vai ser pra o quê, vamos, antes de mais nada, vamos dar um pulinho aqui, eu mostrei pra vocês a parte de edição de curva, né? Clica aqui, porque vocês estão reparando aqui, a bolinha, se ela vai clicar numa linha reta, ela não vai meio que pros lados, já pensaram nisso aí? Então, ou seja, a gente vai animar somente o eixo Y, especificamente ele. Dá pra gente animar só ele, e o X não. Então, quando você clica em Position, a gente tem esse botãozinho aqui embaixo, chamado Separate Mations, tá? Então, clica nele, vocês vão ver aqui X e Y, tá? Eu vou animar somente o Y, beleza? Um pouquinho mais pra frente, talvez no próximo vídeo, eu vou falar sobre um método pra gente planejar essa animação, só que esse aqui eu vou apresentar meio na raça, que é pra meio que animem primeiro, passem pela experiência, depois conheçam métodos mais fáceis de animar, que são mais práticos. Então, de primeira, galera, eu vou só blocar as posições dele, tá? Então, tipo, antes disso aí, avança e coloca um ponto novo, um lugar novo, vai focando só na posição. Tá? Então, 0, ele tá lá em cima, sei lá, Frame 15, ele tá lá embaixo, tá? Eu posso até animar por aqui, ó. Você pode até meio que copiar esse valor, que você vai sempre utilizar o mesmo, tá? Aí, Frame 15, ó, vamos dizer o seguinte, se ele tava aqui em cima, ele vai quicar pela metade, ou seja, ele vai subir no meio do caminho, ó, dá até pra fazer um olhômetro aqui, tá? Mais 15 frames, não quer dizer que vai ser sempre 15 frames, a gente vai acabar mudando, vai acabar, às vezes, até reduzindo o espaço entre um keyframe e outro, tá? No segundo 2, a gente vai reduzir mais ainda, a gente vai retornar aqui, e por hora tá bom, Dá pra quicar mais vezes, mas só pra dar o exemplo da aula, então, eu vou reduzir aqui, quando você aperta espaço, pra dar um preview aqui, ó, você pode ver que a velocidade tá linear, né? O espaçamento aí, tem um keyframe e outro, tá constante, é sempre a mesma coisa, sempre 15 frames, tá? Vamos pra parte de edição de curva, com ele selecionado, ó, tem até uma boa prática, que é o seguinte, quando você clica fora, pra às vezes apertar uma outra coisa, aqui e tal, você pode ver que ele some daqui, se você quiser, tipo, clicar nos lugares, e sempre tá visualizando a curva, clica nesse camarada aqui, ó, ele vai tá sempre ali, e aí, só pra facilitar o entendimento, vejam o chão, como a parte lá de cima, então, meio que tá de ponta cabeça, né? sempre a parte mais alta, o ápice, é justamente o chão, tá? Então, é que ele saindo do ponto mais alto, né? Kikô, voltou, perdeu a energia, a gravidade chamou, bateu no chão de novo, Kikô, voltou, tá? E beleza. Então, o que acontece? A gente pode começar a colocar um pouquinho mais de fluidez nesses movimentos aqui, então, o que acontece? Primeiro de tudo, a gente precisa de uma ferramentinha, que veio lá da galera de vetorização, tem vídeos aí de Illustrator, pra entender melhor a ferramenta de vetor, tem uma ferramentinha lá dentro, não só em vetor, mas em outros programas também tem, que é a Bezier. Bezier é uma forma, é uma das milhões de formas de você editar curvas, né? Então, se você quer, porque curva é um termo muito genérico, Então, você pode falar aqui, isso aqui é uma curva, né? Você pode pegar e falar que o seguinte, ó, isso aqui é o ápice da curva, é o momento que ela tá, assim, mais alta, e onde ela parou de curvar pra um lado, começou a curvar pro outro. E se eu, de repente, jogá-la pra minha esquerda, se eu fizer ela assim, ó, também é curva, mas ela tem um ápice posicionado em local diferente. Pra eu editar isso aí, sem pegar uma caneta e ficar desenhando, o pessoal apresenta uma Bezier, onde você pega cada momento, cada ápice desse, e regula o quão gordinho ele vai ser e tal, né? Tem aqui esse botãozinho, que ele já adiciona as Bezier's pra você, tá? Só que não quer dizer que ele vai ficar correto. Tá? Porque, ou seja, os momentos de impacto, eles estão com aceleração e desaceleração, parece uma bolinha que ela tá, tipo, num, ela não quica mesmo, né? Então, é o seguinte, ó, quando você clica em um só, você pode tá mexendo na, em uma haste só, né? Um manipulador só. Aqui no caso, ela já vem quebrada, geralmente ela faz uma gangorrinha, né? Onde você mexe de um lado, tipo, abaixo aqui, a outra sobe junto. Se isso acontecer, faz esse movimento que vocês estão fazendo aqui, só que segura no Alt, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma curvinha, aonde ela faz a barriguinha pra cá, não ultrapassa, não vai pra baixo, tá? Ela vem e faz essa curvinha aqui, ó, fez o impacto, o que que vai acontecer, ó? Eu vou jogar lá pra cá, ó, a outra, ela vai fazer um impacto também, ela vai fazer uma curvinha, ou seja, fez o impacto e ela já sai, você pode ver que ela tem um tempo aqui, você pode ver que ela tem um espaço, um tempo curto, ó, daqui pra cá, do frame 15, às vezes até pro frame, sei lá, 17, ó, ela subiu bem, quer dizer que ela, meio que quicou com rápido até, né? E aqui é a mesma coisa, quando você vai fazendo essas bundinhas aqui, desculpa o termo, você vai reparando que, a gente vai ter o efeito de quicado, só que o tempo, entre uma quicada e outra, o tempo que ele fica no ar, tá errado, né? Tipo, tá muito espaçado. Do mesmo jeito que, as posições são calculadas, uma pra outra, pela metade da que anterior tava, o tempo entre uma quicada, ele tem o mesmo ponto de vista, então se ele levou, vamos supor, um segundo, aqui de um pra outro, o segundo, ele tem que ter pelo menos algo próximo da metade do tempo, pra fazer esse tipo de cálculo, você selecionou todo mundo, né? Aí você ganha essa transform box, joga ela inteira pra cá, reduz, você tá meio que focando nesse cara aqui, consequentemente esse tá junto, né? e aí seleciona o último e reduz, tem que estar pelo menos visualmente, assim, algo próximo da metade, tem que estar inferior, só quando você aperta, você pode reparar que as curvas aqui, ela ganha meio que uma quina, então reduz, tem que dar uma, isso aqui tudo que a gente tá fazendo é uma edição de curva, tá? Tenta, primeiro de tudo, copia e cola, exatamente o que eu tô fazendo, depois vocês vão entendendo o princípio, tá? Agora essa curva tá super bem ditadinha, beleza? Tem um probleminha que pode acontecer, que a gente pegou os keyframes, todos, um grupo assim, e reduziu ele, o espaçamento de todos entre eles, de uma maneira bem uniforme, né? Quando a gente reduz dessa forma, quando a transform box, já acontece que às vezes, os keyframes eles ficam encaixados, entre um frame e outro, né? A gente pode voltar aqui pra essa edição, tá? Pra visualização de timeline, ó, e só verificar, ó, se ele tá encaixado, não sei se vocês estão reparando aqui, ó, é bem sutil, mas o centro dessa, dessa ampulhetinha aqui, ó, não está alinhado com o meu slider, ele tá no micro, micro segundo depois do frame, ó, clica nele só aqui, e dá um, encaixa ele no, no segundo, certo? faz um snapzinho, tá? Isso aqui ajuda, ó, ele tá bem no meio de um pra outro, só dá essa ajustada aqui, ó, é bem sutil, mas existe isso, então você vai tá animando uma parada meio, bem quebrada mesmo, tá? Aqui, galera, a gente meio que cumpriu o esqueminha aqui de, animação com slow in slot e tempo e espaço, beleza? A gente vai precisar entender agora uma maneira de planejar isso aqui melhor, beleza? Então, nos vemos na próxima. tchau, tchau. Obrigado.